É possível que você tenha ouvido falar, mas não conheça, as revistas editadas pela Circo Editorial entre os anos de 1980 e 1995. Mas com certeza, alguns dos personagens que fizeram parte dessas publicações, você deve ter ouvido falar. Os Piratas do Tietê e do Laerte. A Rebordosa do Angeli. O Casal Neuras e o Geraldão do Glauco. Agora você terá a oportunidade de conhecer as revistas da Circo Editorial. No livro O Humor Paulistano, a experiência da Circo Editorial está contada tintim por tintim. A história das publicações, a história do seu editor e a história dos autores. Ele não é um livro chapa branca. Assim como a capa, ele é um livro chapa preta. Porque também os nossos defeitos e as nossas diferenças e dificuldades para tocar a editora estão expostos. Não por coincidência, mas sim por planejamento. A Circo Editorial foi fundada no dia 25 de abril de 1984, a noite em que as eleições diretas foram derrotadas no Congresso Nacional. Nesse período, o Brasil saía do mundo da ditadura e começava a entrar nos anos da abertura política. Posso afirmar como editor que o livro O Humor Paulistano, nesse ano em que se comemora 50 anos da ditadura, com centenas de edições discutindo o assunto, é mais uma vez a Circo Editorial correndo por fora. Este livro é uma homenagem à abertura política. O Humor Paulistano, esse livro é uma homenagem à abertura política.